O rei é o rei mais arranhinho, o rei é seu arranhinho, é minha arranhinha, é de ouro e de ouro só, rei é de couro e de couro só, vem o rei mais arranhinho, meu nome é José Nilo, esse nome é porque meu pai chamava Nilo, José era o sobrenome, ele inverteu e eu fico José Nilo, sou chapadeiro, nato, pé rachado, nasci aqui e me criei aqui. Como que foi sua infância, seu José Nilo aqui em Colinas? Foi uma infância bem boa porque naquela época a gente não vivia bem, não tinha televisão, não tinha internet, era todo mundo um papo, nós estamos aqui agora, nesse momento, então foi assim, a minha infância foi muito feliz, apesar de que eu perdi pai e mãe muito novo, perdi minha mãe com três, meu pai com 13, mas foi uma infância boa. Sou diretor de cultura do município, sou formado em geografia pela Universidade Estadual de Goiás, quase graduado em educação ambiental e trabalho com produtos do cerrado há muitos anos, é disso que a gente sobrevive melhor, descobri assim por necessidade da gente, a gente descobri que o cerrado é muito rico, dá para a gente viver dele, sem destruir. E a Caçada Rainha acontece no nosso município há mais de 100 anos, apesar que o meu município só tem 20 anos de emancipado, mas ela acontece mais de 100 anos no município. E é um ato popular brasileiro que acontece também em todos os municípios da Chapada, menos Teresina de Goiás, só que a nossa é mais tradicional, está mais no sangue, né? A Caçada Rainha é uma festa bem pequenininha, a gente tinha ela assim como, quem sabia o valor cultural que a gente tinha. O primeiro festival de cultura de São Jorge, eu já era secretário de turismo e meio ambiente nessa época, e aí fui convidado por Juliano para a gente participar do primeiro festival, que na época foram apenas quatro municípios que participaram, e daí que a gente conheceu o valor que a gente tinha cultural, que a gente não dava importância para isso, era tão pequenininho, e aí a partir daí a festa cresceu, por quê? Porque São Jorge, o festival, ele é um festival hoje, até desde antes era um festival internacional, aí vinha gente de todo lugar do mundo, né, para o festival e aí conheceu a gente. A Caçada Rainha para mim, hoje assim, é uma coisa bem cultural, que o nosso município hoje é uma das festas mais fortes, mais tradicionais da região, toda a região do Nordeste Goiano. Nossa festa hoje, ela tomou uma proporção muito grande de chegar até 10 mil pessoas no dia da festa, não dá mais fazer em local fechado, só em praça pública. E a gente conseguiu manter até hoje a festa como uma festa não elitizada, é uma festa ainda de simples, de pobre, sabe? Dito assim, que a festa, ela começa com a folia, a folia que inicia a festa, que é onde as pessoas veem, não dá muita importância para a folia, mas a folia que inicia a festa. A festa inicia com a folia, que tem, são duas folias, do Divino Espírito Santo e do Nosso Fado Rosário, outra do Divino Espírito Santo e do Nosso Fado Rosário. Uma, o Divino Espírito Santo é a cor vermelha, o Nosso Rosário é a cor branca. Uma sai pelo giro de cima, que sai pelo lado de São Jorge, Alto Paraíso, e gira assim. A outra sai, a outra é o giro de baixo, ela sai aqui pelo lado de Vila Borba, desce aqui pelo lado do Rio Preto aqui, tira aqui, passa por aqui, para essas fazendas aqui da Real. Então são duas folias, ela sai geralmente assim, ela sai, não tem o dia certo dela sair não, mas geralmente é nove dias antes da festa. Elas podem sair qualquer dia, uma pode sair um dia, outra sai na outra, mas no dia de chegar na cidade, todo mundo chega no sábado. Aí existe o encontro da folia, quando eles chegam na praça, naquela praça da igreja, aí tem o encontro da folia onde elas vão encontrar as duas folias. Aí a folia chegava, entregava e no outro dia igual já acontecia a caçada da rainha, que sai, os cavalos da rainha se escondem, né? Tem os caretas que são a guarda dela, que são mascarados, os caretas saem para procurar, para esconder a rainha e depois as pessoas vão para procurar a rainha no mato. A hora que a rainha vai saindo, aí agora o sistema é isso, aí ela acompanha ela, aí assunta ela até a onda que ela escondeu. A onda que ela escondeu, aí ela gira para trás. Os caretas, ninguém até hoje, ninguém sabe quem é caretas, aqueles mascarados, ninguém sabe quem é eles. Às vezes vai uma pessoa procura a gente, né? Eu queria as máscaras para poder ver quem é os caretas. Nenhum gente que coordena a festa não sabe quem é, até hoje a gente não sabe. Então é uma história assim que é interessante, ninguém descobre quem é eles. Não, 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 não. Porque aí chega uma pessoa que encontrou ela, aí solta o foguete e os outros estão sabendo. Achou, encontrou ela. Chegando e volta para cá e acontece o batuque, que é aquele batuque que a gente conhece bem tradicional. A onça é o instrumento principal, né? Todo mundo dança no roncado dela. Pega esse couro aqui, bota ele dentro d'água assim umas quatro horas, depois você estica aí e vai marrando aqui. Só funciona, o rabo dela só funciona com pau-pereira. Se for pau-pereira, não presta pra mim não, tem que ser com pau-pereira. Hoje eu tenho só uma preocupação com a festa, que como eu disse no início, que a festa inicia com a folia. Sem a folia não começa a festa. E a gente hoje, assim, a gente está perdendo, não temos mais guia de folia. Ali nós devia ter mais ou menos em volta de uns 20 guias de folia. Hoje a gente resta, parece que três. A minha preocupação é exatamente isso aí. Eu tinha um sonho muito grande, não consegui até hoje fazer ele, assim, de ter uma escola para guia de folia, porque é a principal coisa que tem. Tem falado assim, caçada da rainha, festa tradicional de caçada da rainha, ela só é feita com pessoas. Ela jamais se dá conta de fazê-la com dinheiro. Todas as pessoas que tentaram fazer ela com dinheiro, foi negativo. Nunca foi positivo. Agora, quando as pessoas, a gente tem uma pessoa bem pobre, que vai fazer uma caçada da rainha, todo mundo quer ajudar, o povo tudo participa, sabe? Fazer licor, fazer a comida no dia, distribuir. Então, assim, é fácil quando as pessoas trabalham com pessoas, e menos com dinheiro, mas com amizade. A garrafa já cresceu, a maré dociar, a maré dociar, as duas. Oê, oê, a seu pai, eu vou te ajudar, e na sua casa, eu vou te ajudar. Nossa mulher e menina, nossa mulher e menina, eu vou te ajudar. Nossa mulher e menina, eu vou te pedir colina, é, vem o rei mais arranha. O rei é seu arranha, é, vem o rei mais arranha.